Fala aí galera! Beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Desejo que sim galera! Hoje nós vamos estar falando sobre telhado embutido. O que é o telhado embutido? O telhado embutido é aquele telhado que você não vê ele. Ele fica por trás da alvenaria. Usado muito aí em bairros nobres, aonde não pode fazer cobertura alta, ou o cliente às vezes não quer fazer a cobertura alta. O cliente tem quintal, o cliente tem área na casa dele, não precisa fazer cobertura. Então ele vai fazer o telhado embutido, que é um telhado que fica escondido por dentro da alvenaria. Para proteger a casa aí de infiltrações, para proteger a laje. Então galera, eu vou estar mostrando aí os dados técnicos aqui no quadro, tá bom? Nós vamos mostrar isso aqui no final do vídeo. Vou fazer também algumas observações a respeito de rufo e também sobre o engradamento. da maneira que eu faço, para você aí que tem dúvida, para você aí que é robista, já sabe soldar. De repente você consegue fazer esse telhado aí para você mesmo, né? Você vai estar economizando na mão de obra. Beleza galera? Após a vinheta aí, nós vamos mostrar aí as imagens, também no canteiro de obra, alguns detalhes aí. Beleza pessoal? Valeu galera! Galera, vamos estar falando agora do engradamento? Primeira coisa, o material que eu indico vocês usarem, eu sempre faço assim. Todo esse engradamento, eu gosto de fazer com viga U de 3 polegadas enrijecido. Fica muito forte e é o material próprio para ser usado em terças, tá legal? No caso aqui, como é um telhado baixo, serve também para fazer o vigamento. Galera, as peças azuis, elas são o vigamento que vai suportar o peso do telhado. A distância daqui até aqui, uma viga dessa, ela está na faixa aqui mais ou menos de 4,20 m. Numa distância dessa, 4 m e pouco, você pode colocar no meio um pezinho, é o suficiente. Tá legal galera? Então, todo esse engradamento foi feito com a viga U de 3 polegadas enrijecida. O espaçamento nesse tipo de material, eu recomendo de 2,50 a 2,80. Tá legal galera? Fica muito bom dentro dessas medidas. As medidas das terças, essa aqui é a que recebe a telha. Essa medida aqui, eu recomendo fazer por ser um telhado baixo, de 1,20 a 1,30. Não recomendo mais que isso, por quê? Telhado baixo galera, vai andar pessoas aqui em cima. É o pintor, é o pedreiro, é o cara que vai vir colocar antena. Se você faz muito longe, não dá para ele andar. Aí a pessoa acaba amassando as telhas aí, causando problemas depois de infiltração. Beleza galera? Então, o caimento, vamos falar do caimento. O caimento do telhado metálico, é recomendado 3% no mínimo. Se você conseguir colocar mais, beleza. Nessa obra que vocês vão ver aí as imagens, eu consegui colocar na faixa de 5%. O caimento é feito nessa peça azul. Você faz o caimento na própria viga. Aqui entrou uma calha, e aqui é a parede. Então, 3% é o mínimo para a telha metálica. Se você conseguir colocar mais, legal. Galera, caimento de calha é 0,5%. Tá galera? 0,5% é o suficiente. Se conseguir colocar 1%, beleza. Nessa obra aqui, eu consegui colocar 0,5% de caimento. 0,5%. No caso aí, a cada 1 metro, é 5 milímetros de caimento, a cada 1 metro, 0,5 centímetro. E fica muito bom. Não dá problema se você respeitar isso aqui, ó. Não pode ficar menos do que 0,5%. Beleza galera? Beleza galera. Beleza galera? Beleza galera. Beleza galera. Se inscreva no canal 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 Sem vocês